Tamaio é uma médica uni-aliada de Tanjiro em Demon Slayer. Ela é habilidosa, inteligente e dedicou sua vida à pesquisa de Onis. Tamaio possui uma aparência atraente, com cabelos castanhos escuros, olhos grandes e gentis, e lábios vermelhos. Ela usa um kimono roxo escuro, e é conhecida por sua bondade para com os humanos. Tamaio é contra a violência e prefere comprar sangue de doadores para sobreviver. Ela tem um vasto conhecimento médico e farmacêutico, sendo capaz de reverter a transformação de demônios. Tamaio desenvolve uma droga poderosa para enfraquecer Muzan Kibutsuji. Sua personalidade gentil muda quando confronta Muzan, mostrando uma crueldade oculta. Ela é uma personagem complexa e desempenha um papel importante na história. Isso foi visto quando ela se gabou alegremente de que havia criado com sucesso uma droga de transformação humana e conseguiu injetá-la nele. Mais tarde, ao ser devorada e comida, reduzida a meras células dentro de seu corpo, Tamaio novamente mostrou sua crueldade.